Um tombamento de caminhão baú carregado com embalagens de papelão foi registrado no final da tarde de quinta-feira próximo ao quilômetro 429 na rodovia Brigadeiro Faria Lima, no município de Colômbia. Segundo apurado pelo policiamento rodoviário, o condutor do caminhão, Ademir Antônio Mosman, de 28 anos, seguia pela rodovia no sentido Barretos, Colômbia, quando no local, ao tentar realizar uma ultrapassagem, veio a perder o controle do caminhão tombando além do acostamento. Com o acidente, além de Ademir, seu passageiro de 49 anos, que havia solicitado uma carona a poucos quilômetros do local, também sofreu ferimentos. Duas equipes do SAMU de Barretos se deslocaram para o local e prestaram atendimento às vítimas. O SAMU foi acionado para atender um tombamento de caminhão em rodovia e para lá foi direcionado a unidade básica e também a UTI móvel, a unidade alfa avançada. Chegando pelo local, duas vítimas, consciente e orientada. O condutor do caminhão com a possível fratura de membro superior, pouco confuso, mas estava orientado. E o passageiro da carona estava com muita dor no peito. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Barretos para passarem por exames complementares. O caminhão teve danos de grande monta. A carga ficou espalhada pelo acostamento. O acidente foi registrado pela polícia rodoviária.